E aí galera, beleza? Este que eu faço fala é o Fatalis traz aqui pra vocês uma nova gameplay do Game Jams of War. Bom galera, estou aqui numa segunda-feira no dia 15 de novembro de 2021 e teve uma atualização, uma pequena atualização aí no game e entrou aqui um módulozinho novo. Eu vou estar falando sobre o módulozinho novo que entrou aí, que é este daqui em cima. Achei, consegui selecionar. É esse módulozinho aqui ó, de Kingdom Pass, tá vendo? É claro que tem o módulo normal dele e o módulo que você compra, acaba comprando aí um passe, né? Olha lá, o passe lá é R$29,95, que é pra comprar o passe extra pra você poder estar ganhando recompensas extras, beleza? Quer dizer, tá bem no cantinho ali do vídeo ali do mapa, né? Tá bem no cantinho. E é esse reinozinho aqui ó, onde você pode estar coletando algumas recompensas de acordo com o seu avanço, né? Olha lá, pode ver. É a primeira vez que eu estou entrando aqui, estou mostrando aqui em primeira mão pra vocês. E é... tem bastante recompensas aí pela frente, ó. Você vai percorrer um caminho, ó. Tá vendo? De neve. E é grande pra caramba, ó. É grande, véi. Eu não sei se vai ser batalha, ó. Até o nível 50, ó. Então a gente chega até o nível 50, tem algumas coisinhas aí, ó. Olha lá, arma, ó. Vinte e nove de... Vinte e quatro de dano verdadeiro, ó. Tem arma, tem carta nova. Tem carta nova que você pode estar ganhando. Deixa eu ver. Tem o que mais aqui, ó. Tem lingotes, tem chave, moedas. Tem carta de pet. Tem carta de pet. Tem algum estilo do que mais. Tem livro, você está ocupando o reino. E mais cartas. Então quando mais você vai avançando, mais é como você vai pegando. Agora eu não sei se uma é de paga e outra é grátis, né? Acho que uma é paga e outra é grátis. Mas provavelmente a da direita é paga. Provavelmente. Vale a pena comprar o passe? Aí é de cada um, né? E eu estou aqui já no primeiro, ó. Que eu posso estar ganhando aqui 5 mil moedas e estar ganhando isso daqui também. Só que isso daqui, pode ver que está em um cadeado ali, ó. Ah, é da direita mesmo. O da direita é pago, tá vendo? É pago. Então você pode estar comprando aqui, ó. Seu passezinho de 29. E aí você ganha mais 40 pontos VIP. Após já estar coletando, ó. Lá, coletei. Eu posso coletar. E no segundo aqui, ó. Eu posso estar coletando também. Eu posso aumentar o nível, ó. Por 100 gemas. Só que ainda não está avaliado. Não está avaliado. E dura 34 dias. 12 horas. Eu acho que dura 35 dias, né? 35 dias para vocês estarem coletando Essas recompensas aqui diariamente. Ah, então. Coletei aqui, ó. Então tem uma coisinha nova a mais aí. Não posso comprar ainda. Não está habilitado. E eu posso estar coletando aqui durante 35 dias Essas recompensas. Beleza? Então seria mais um diário aí para você, né? Seria mais um diário. Fechou? Está bem aqui no cantinho ali, ó. Vai em cima da campanha ali, ó. Mais as cartinhas. Beleza, galera. Agora vamos lá para o outro tema do vídeo Que é sobre a carta que eu vou pegar aqui agora Que é sobre essas cartas Que você pode estar fabricando na Soul Forge. Eu já terminei aqui a... A minha dungeon, né? Já fiz a dungeon do dia, já fiz. E através dela você vai estar ganhando Aqueles diamantinhos Que é 5, 5, 5 ali, está vendo? 5, 5, 10. Você pode estar ganhando Essa quantidade durante Segunda a sábado. No domingo você ganha um pouco mais Você completando vai ganhar Aqueles diamantinhos Aquelas safiras Aqueles... Aquelas recompensas todas Com elas você pode estar vindo aqui na Soul Forge Aqui na Soul Forge Vai ter lá o nível Já está nível 10 Que é o nível máximo E você pode estar fazendo pedras aí Inclusive diamantes Beleza Você pode estar fazendo diamantes Qualquer recompensas que eu falei ali em cima Pedra aqui, está vendo? Você pode estar fazendo um monte de coisa Você pode estar fazendo gemas Você pode estar fazendo outras pedrinhas Para cartas Todos os tipos Você pode estar fazendo tropas Você pode estar pegando tropas Através dessas coisinhas aqui Está pegando mais cartas Eu esqueci de falar disso No meu vídeo sobre adquirir cartas Mas você pode adquirir cartas por aqui também E a de hoje, cara Como eu falei para vocês Eu quero montar o time do Apocalipse E hoje está aqui A Plague Está a Plague aqui E eu acho ela muito boa Para estar pegando Adquirindo Quem quer montar o time do Apocalipse Ela tira 7 pontos Em uma skill aleatória De todos os inimigos E ainda envenena E amaldiçoa As cartas Temos ali as strengths dele Muito boa também Interessante a última ali Todos os inimigos perto de 3 3 de skill points Quando combinar de 4 a 5 gemas É uma carta boa Para estar adquirindo E eu quero ver se ela vem mítica Já como está mostrando aqui Eu estava em dúvida Se vem ou não Mas vou matar essa dúvida agora Acho que a Tenus Eu estava juntando para fazer ela Só que ela precisa de Muita coisa, cara Muita alma E já que apareceu a Plague aqui Eu vou estar adquirindo ela Beleza Já tem 4 mil diamantes ali Podemos adquirir armas Aqui eu tenho que fazer Está aqui, está vendo? Isso aqui custa 100 mil almas ali Eu não tenho por isso não Demora muito para pegar Ah, eu vou dar prioridade Para estar adquirindo a carta Do apoclipos aí primeiro Eu preciso fazer Cadê? Tropas Tropas Eu preciso fazer mais 4 3 stone ali Mais 4 dessa, né? Olha lá que o diamante Você pode estar usando Fazendo Grafito mais 4 E agora Eu vou adquirindo Nossa primeira Carta mítica Da Plague E é galera Que vocês ajudam Nessa carta aí Vamos ver Eu estou comprando ela Grafitar É, fogo é caro, mano 4 mil diamantes, cara Demora muito Para pegar esses diamantes Vamos lá, né? Grafitar Uma Plague Ok Aí Aí a nova carta E ela já veio mítica, galera Já veio mítica aí Para nós Só que mítica Mas nível 1, né? Está nível 1 lá Por isso que está ali A 5 pontos Mas você viu que ela No nível 20 Ela tira 20, né? 5 pontos Em todas as skills Vou deixar ela aqui Nível 20 Eu vou dar uma olhada Se eu posso Estar Aí adquirindo As frente dela Já tirei a dúvida A carta vem no nível Que está aqui Né? O nível que está aqui Ó O caso daqui Mítica também Olha lá Legendária Já temos Vem mítica Só não veio O nível máximo, né? Deveria vir, né? Pelo preço do negócio Deveria vir Vamos dar uma olhada Na nossa carta nova Aqui, ó Pigreja Medalha Nicha Não quero não Nas tropas E ela vai fazer parte Do meu time Demon Vou até montar um time novo aqui Eu já tenho um time Demon Esse daqui, ó E vou estar montando o outro Oh, caramba Estar montando um novo time aqui, galerinha Pra nós Apocalipse Team Vou até colocar o nomezinho aqui E logo, logo Vocês vão estar Vendo esse time Completo aqui, hein? Apô Apocalipse Team Apocalipse Team Pode até não ser bom Mas só de ter a coleção dele Já vou estar satisfeito Eu acho as cartas muito louco Eles são Demons, né? Então vamos aqui escolher uma Banner A classe de Demons Vamos ver uma classe de Demons aqui Deixa eu lembrar Eu tenho uma lista aqui, galera Pode ser Diabolist Ou algum Slayer Esse só ser ele também Olha meu Diabolist Deixa eu ver Diabolist Diabolist Aqui, ó Ah, dano de dano em todos os inimigos Possete por nenhum aliado Curse e Burn em todos os inimigos Boa Muito bom isso daqui, cara Curse e Burn em todos os inimigos Diabolist Estou interessado já Diabolist Muito bom Tem uma foicezinha ali embaixo Vamos ver as skills dele Reaper Focado no Iman na roxa Pelo jeito Todos os inimigos ganham de ataque Acho que vou usar essa daqui, cara Porque Diabolist Parece interessante mesmo Vou equipar ela por enquanto Vamos dar uma olhada na Vamos dar uma olhada agora na Doom Slayer Doom Slayer Também são do tipo Demon Ah, não está se ajudando em todos os inimigos Compartilha Ah, não Não gostei muito não Da arma que usa Não gostei não Vamos dar uma olhada nas strengths A de vida Um pouco de vida no primeiro carinha Ah, galera Eu gostei mais do outro Está ganhando ainda E o último E a outra classe é só Serenata também é Tipo Demon Só Serenata também no 78 Porque eu já tenho uma alpadinha nela Que usava um time de Demon Também no começo Que é o Livrinho Esse Livrinho aqui você sumona Um Demon aleatório Quando você tem slot Já tem aqui algumas Trends Mas vamos usar Diabolist mesmo Aqui Diabolist Nada mais da hora Vou colocar a Demon azul Então vamos colocar aqui Vamos colocar um pouco de azul Deixa eu ver Acho que é o meu na roxa Né O meu na roxa É bom Luz de verde Menos de vermelho Aqui A arma Podemos colocar Felma? Ainda não Vamos colocar aqui A tropa Tropa Vamos escolher aqui Demon Vamos lá procurar Nossa cartinha As cartinhas Nova Olha aqui Recrutar Já ganhei alguns pontinhos a mais ali E vamos dar uma upada nela Vou dar uma upada nela Porque Eu estou curioso Para ver como ela fica Upgrade Nível 20 7.900 Vou deixar ela no nível 20 Nem vou usar ela agora Mas eu já quero deixar ela no máximo Ela aumentou 2 de magia Ataque Vida Armadura Ascensão está no máximo As frentes Posso abrir a primeira Dar tudo de dano Imune a todos os estados Posso dar a primeira A segunda Ixi Essa daqui vai demorar um pouquinho ainda Vou criar essa Essa daqui é boa demais Talvez eu consigo fabricar Aliás As 3 stones ali Vou estar abrindo as daqui Acho que vou abrir aqui Essas duas aqui Abri essas duas Depois eu abro essa Falta isso daqui Agora Tá abrindo Warby Olha Posso abrir a última Trent Ah Vou usar Pronto As 3 abertas Aí No máximo Só tinha um orbzinho certinho Pronto Isso que eu queria Elimina 7 pontos de todas as skills de todos os inimigos Envenena E adoece Pronto Totalmente destravada Se eu fico usando essa carta aqui O cara fica sem skin nenhuma Bom Por enquanto O apocalipse tinta aí E vou estar juntando mais diamante Pra Vou estar juntando mais diamante Pra Terminando de montar ele Tô mudando vários tipos de time Tô mudando vários tipos Agora vou ter que tá Fazendo mais dungeons aqui Pra estar adquirindo mais diamante Ou qualquer outro evento Que dê Esse diamante Pra nós Fechou Então é isso aí galera É isso que eu queria te mostrar aí O que temos aqui de novo Que é esse Esse novo diário aqui né Que entrou no jogo E no final aí de De alguns dias você pode estar adquirindo vários itens Gostei a carta da Minha primeira carta Do apocalipse E Eu tenho que fazer esses diarinhos Que é bom Então é isso aí galera Espero que tenha gostado Se gostou do vídeo Deixa aqui Like Se inscreva no canal E até a próxima Ah Lembrando aí que Essas cartas do apocalipse Apareceu aqui na Ingunvênia Se não me engano foi em Ingunvênia que apareceu Ingunvênia É Parece que foi em Ingunvênia que apareceu as cartas do apocalipse na primeira vez Tem uma gameplay deles aí Que mostra as quatro cartas Certo Eu vou deixar aqui Tentar deixar aí na No final do vídeo Essa gameplay Fechou? Então é isso aí galerinha Eu vou ficando por aqui Se gostou do vídeo Deixa aqui Like Se inscreva no canal E até a próxima Valeu Fui Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti